E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva-se já, ative as notificações e fique por dentro de todos os novos vídeos que a gente vai gravando, valeu? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva-se, ative as notificações e ative as notificações. E aí O que é que você faz? Conselho Pai RECRUITO 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 Vem chê, vem chê Não vai Não vai lá vai RECRUITO 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 O together Canal Tem 1 Tem 1 Tem 2 Tem 2 Tem 3 Tem 3 Tem 3 Tem 3 Legenda Adriana Zanotto